Bem-vindos pessoal a mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai confeccionar um bolo, então através de caixas que eu peguei no mercado, eu vou estar fazendo a base do nosso bolo. Então eu vou estar usando duas caixas média, aqui já está pronto, já abri a caixa, já vou aqui estar fazendo as dobraduras no papelão para facilitar as voltas que tem que dar para ficar em círculo. Então eu vou quebrando aqui o papelão, é bem facinho de fazer, então a gente quebra para ele dar essa volta, fazer em círculo, porque senão não tem como, fica todo deformado se a gente não quebrar esses gominhos que tem no papelão. Então, ó, note que já vai ficando em círculo. Aqui eu medi certinho pessoal o tamanho que eu queria com a régua e aí vou recortar agora com a tesoura. Aqui eu coloco uns pedaços a mais para reforçar onde ela tem as emendas. Eu uso sempre essa cola aqui, ó, a Tec Bond, mas você pode estar usando cola quente também, que cola bem também. Parte da emenda da caixa, eu vou colocar esses pedacinhos aqui, ó, para não ficar muito frágil e para ele ficar bem redondinho também. Aí eu coloco essas emendas aqui, elas estão com os gominhos quebradinhos também, e vai sustentar o nosso círculo aqui através dessas emendas. Aí eu colei, pessoal, e note que fica bem esquisito, né? Não fica nada arredondo aqui. Então, aqui agora eu vou estar amassando mais ela, os gominhos que ainda ficou, para ficar no formato certinho, bem arredondado. Então, aqui já amassei bem, então ficou aí redondinho. Dei uma amassadinha assim mesmo, é com ela fechadinha mesmo, eu fui moldando ela em círculo, para ela ficar assim no formato de círculo certinho. Depois ela em círculo, eu colei a parte de baixo, medi certinho, cortei com a tesoura. A nossa base já está pronta aqui, todas coladas, né? Com a parte do fundo também, então temos aqui as três bases, para a gente estar aí encapando o nosso bolo. Uma pausa aqui para o nosso café da tarde com bolo de verdade, feito pelo meu gerro David, tá uma delícia, gente! E aqui, pessoal, vamos para uma outra parte também, aqui chegou uns tecidos, eu vou estar recortando para fazer toalhinhas para a nossa mesa do nosso chá rosa. E aqui, pessoal, vamos fazer toalhinhas para a nossa mesa do nosso chá rosa. Já estão prontas as nossas toalhinhas por aqui, elas ficaram bem bonitinhas, deu oito toalhas. Elas ficaram medindo 1,60 por 1,70. Outro dia por aqui, pessoal, e a gente está como, garimpando, olha o que eu achei. Meu Deus, eu vou levar. Vou levar porque eu vou fazer, gente, artesanato com essa gaveta aqui. Aliás, com essas gavetas, vou levar mais. Estão boazinhas, perfeitas, o tempo está para chuva, vai chover. Então, não vou deixar estragar aqui, né, pessoal? Puxa, olha só. Está bem cedinho aqui, e eu vou pegar todas aqui. Acho que umas três. Vou pegar umas três. Para eu estar fazendo aqui, sei lá, pessoal. Deixei nos comentários que eu posso estar fazendo. Corta o tempero, colocar na parede, sei lá. Vamos usar. Estão muito boas essas gavetas aqui. E eu não vou deixar elas, não. Está bem cedinho aqui. Está às sete e meia da manhã. E vai chover. Então, bora. Bora fazer os artesanatos da vida, que vocês sabem o que eu faço aqui, né, pessoal? E olha só, gente. O cara quase bagunça no meu quartinho. Socorro! E eu trouxe mais três gavetas. Gente, elas estão muito boas. Olha só. Não tem nenhum estragadinho, gente. Vocês acham que eu ia deixar? Ai, meu Deus do céu, está uma traça aqui. Socorro! Não quero traça aqui, meu Deus. Gente do céu, vou ter que dar um jeitinho de limpar. Porque essas pragas, vocês sabem como que são, né? Eu vou limpar elas, tirar essas corrediças aqui, tirar esse negocinho aqui. E vou fazer... Não sei o que eu vou fazer, gente. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham que eu devo fazer, tá bom? Ali já tem um mini armarinho de duas gavetas. Eu já garimpei também, já fiz. Então, eu guardo minhas coisinhas. Não prego na parede, porque ela é móvel. Tem vezes que ela está aqui, tem vezes que ela está ali. Então, quando eu vou costurar um tecido muito grande, eu tenho que tirar tudo daqui. Gente, esse colchão eu doei. A pessoa vai vir buscar ainda. E vou tirar daqui também. Porque é assim, se você tem um colchão, a visita não chega. Aí, se você doa o colchão, aí a visita chega. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero visita na minha casa, gente. Pra pousar e as visitas não chegam. Então, eu vou doar o colchão pras visitas chegarem. É sempre assim, tá? Então, tá aí, pessoal. Três gavetas boas pra gente estar aí fazendo as nossas artes. Eu vou deixar aqui no canal. Quando eu estiver fazendo, o que eu vou fazer, tá bom? E é isso, gente. Daqui a pouco não cabe nem eu aqui dentro mais. Tanta baguncinha. Mas, enfim, é assim mesmo, né? A gente que mexe com decoração, é assim mesmo. Tem como. Então, mas isso daqui é do chá, né? Isso aqui também, as flores. Os tapetinhos, né? Isso aqui não está desmontado porque a pessoa pintou com ele montado. Então, o que aconteceu? A própria tinta grudou, gente. Vocês acreditam nisso? A própria tinta fez com que grudasse aqui as emendas. Daí, os parafusos aqui. Aí, eu fui tentar tirar. Fez um barulhinho de descolar. Porque isso daqui é provençal, né? Isso aqui é MDF. Então, é muito fraquinho. E aí, eu não consegui, gente. E é isso, pessoal. Isso aqui é um tema que eu ganhei, gente. Olha só, das três palavrinhas. Eu ganhei, pessoal. Ganhei um tema. E é isso. E é isso, gente. E é isso. Bagunça. E mais bagunça aqui. E aí, minhas gavetas. Aguardem. Vai sair coisa bonita daqui. Eu espero. Olha só, pessoal, o que eu recebi hoje. Um recebido aqui do tema, gente. Do tema, do tema, do aniversário. O tema é divertidamente. As capinhas. Olha só. Os balões. Ai, eu amo essas cores, gente. Amo, amo, amo. Color candy. Color candy. Então, essa daqui é a capinha do painel e dos cilindros, tá? Do tema divertidamente. Não vou abrir. Pra vocês assistirem o vídeo. E ver como que é o desenho ali, tá bom? Então, tá aqui os balões. Do jeito que eu pedi. Pra gente estar fazendo o arco. Essas cores são maravilhosas. Maravilhosas. Eu pedi tamanho 9. Então, ela comprou certinho e me mandou. E também esses balõezinhos aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Que eles já são com a carinha. Divertido. Ah, aqui dá pra ver melhor. Ô, meu Deus. Olha só. Então, nesse balão aqui. Ele vem 25 unidades. Também tamanho 9, tá? Então, com esse tamanho 9 aqui. Eu consigo fazer aquelas de 5 polegadas. Tá, pessoal? É... Desse balão aqui. O correto é comprar, né? Vamos ver. Talvez eu compre. Pra eu não ter que estar fazendo os balõezinhos. Dá um pouquinho de trabalho, né? Então, é isso. Esse recebido aqui de hoje. E... Ok. Gente, nosso bolo ficou assim. Aqui eu coloquei massinha de modelar. Com palitinho. Mas eu não sei, não. Elas estão ficando brancas, gente. Dá uma olhada. Elas estão ficando brancas. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou colocar um saquinho ali. Pra manter a massinha. Mas, enfim. Ainda falta 3 dias pra festinha, né? Tá tudo aqui já as coisas que eu vou tá levando. Já coloquei aqui, tecido. Eu vou usar essa madeira ali também. A mala não, tá, gente? A mala é outra ocasião. Tá só guardadinha ali. Mas, enfim. O bolo é esse. Aqui em cima, pessoal. Eu vou ver se eu compro aqueles MM. E coloco aqui em cima. Pra ficar bem colorido também. Pra tentar essas imperfeições aqui. Porque eu não achei a bonequinha aqui na minha cidade. Eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo. O bolo que eu peguei de inspiração, tá? E é isso, gente. Eu sei que vocês gostam, né? De eu postar os vídeos de preparação por aqui. E tá aqui. Tudo preparadinho já. Pra montagem da festinha. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho bastante coisa pra fazer nesse final de semana. Tem decoração das crianças na igreja também. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Tá até ali na mesa, ó. Gente, a cor da minha parede. Não, não vou mostrar nesse vídeo. Tá até aqui, pessoal, ó. Os tecidinhos que eu vou estar usando. É no... Lá no culto das crianças. Que eu vou estar montando também. Então, vai ser com balões. Vai ser um painel bem colorido. Com as cortininhas, né? E eu tenho o aniversário da Heloise. Que é essa preparação. E também, pessoal. A gente tem aqui também a decoração do nosso chá de mulheres na igreja. Também tá ali. Tá ali, ó. Opa, opa. Todos os tecidinhos que eu vou estar usando. Já passei na máquina. Deixei aqui pra vocês, né? Um trechinho aí. Deu cortando. Já está prontinho. Ficou bem bonitinho. E a gente vai estar usando em cima das mesas que vai estar no pátio. Então, vai estar a mesa grande com o forro. E a toalhinha rosa em cima com o arranjinho. Acredito que vai ficar bem bonitinho. Vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Não te custa nada. Pra mim, custa bastante, né? É favorável pra mim aqui. Porque o YouTube vai entender que o meu vídeo foi importante pra você. E você deixou o seu like aí, tá bom? Seus comentários ajudam bastante o vídeo por aqui também. Então, Deus abençoe você e sua casa. Até um próximo vídeo. Tchau!